Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis O sistema de alta pressão vai inibir a formação de nuvens de chuva pela maior parte da região sul nesta segunda-feira Será um dia bem típico de outono Que amanhece com temperaturas baixas Esquenta um pouco a tarde, a temperatura fica amena, agradável E aí a noite volta a esfriar A circulação dos ventos vai levar um pouco de umidade para o leste do Paraná e Vale do Itajaí Mas só há expectativa de chuva no litoral paranaense A mínima prevista para Porto Alegre é de 15 graus e a máxima é de 24 graus Em Florianópolis, máxima de 27 graus Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis Tchau, 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 tchau E aí E aí